Oi pessoal, prazer! Meu nome é Vanessa. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei durante uma semana, meus 7 dias de look do dia, de segunda a domingo, meus looks de trabalho, meus looks de lazer. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder. E agora vamos começar com o look de segunda-feira. Eu me inspirei totalmente no Pinterest pra reproduzir esse look. Pra quem não viu ainda esse vídeo de looks do Pinterest, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E nesse vídeo eu reproduzi um look assim bem parecido com esse aqui, mudei alguns detalhes. Coloquei essa t-shirt aqui branca com decotezinho V, que eu achava que ficaria mais fresquinho assim no look, sabe? Hoje vai fazer uns 30 e poucos graus, então tá bem quente aqui no sul ainda. Coloquei ela assim por dentro da calça, que eu acho que fica estiloso, dá um detalhe a mais pro look. E a calça que eu tô usando é essa calça aqui com esse cinto, uma calça de alfaiataria. Nessa tonalidade assim de cru, bem begezinho mesmo, bem clarinha. E eu coloquei nos pés um tênizinho pra quebrar um pouco a proposta do look, já que a calça tem esse ar assim mais arrumadinho. Deixei também a barrinha dela dobrada, que vocês sabem que eu gosto muito de usar ela com a barrinha dobrada. Acho que dá um charme a mais pro look. E de bolsa eu escolhi colocar essa aqui no tom de nude, também combinando com aquele detalhe ali do tênis. Que eu acho que fechou super bem a produção. Então um look super simples, assim, bem fácil de reproduzir em casa, mas fica bem elegante. E além disso, é bem confortável também. Hoje eu tô um pouquinho ansiosa, porque a minha filha vai começar num colégio novo. Então eu acho que eu tô sofrendo mais que ela, tô mais preocupada que ela. E é isso, agora eu vou trabalhar. E amanhã eu volto com outro look pra mostrar pra vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau! E chegamos na terça-feira por aqui. Vou mostrar o look de hoje pra vocês. Graças a Deus hoje está um pouquinho mais fresquinho. Acho que a máxima vai chegar a 27 graus. Eu acredito que aquele calorão lá de 38 graus, 39 graus já passou. Então a gente vai ter dias um pouquinho mais amenos por aqui, graças a Deus. Porque aqui no sul, bom, eu pelo menos não gosto tanto daquele calorão assim que você parece estar cozinhando quando sai na rua. E hoje eu coloquei essa blusinha aqui, que é uma regatinha estampada pra dar uma graça pro look de hoje. Porque ontem eu usei, assim, uma roupa bem neutra, né? Uma t-shirt branca com uma calça creme. Então ficou um look bem neutro. Então essa blusinha, ela tem aqui estampas de flores, de folhagens. Gosto bastante das cores dela, porque eu acho que combina muito com as cores que eu tenho no armário. Laranja, verde, rosinha também. E eu combinei ela com essa calça bem neutra também. Nessa modelagem, assim, um pouquinho mais justinha no corpo. Um pouquinho mais skinny. Ela tem essa tonalidade, assim, de café com leite também. A cor dela é muito parecida com aquela calça que eu tenho na Zara, que tem aquele cintão. Mas o modelo dela é mais justinho, assim, ao corpo. Fazia tempo que eu não usava essa calça. Eu gosto bastante dela. Gosto muito de usar ela com casacão, assim, no inverno. E como ela é mais slim embaixo, eu acho que fica menos volume, fica mais bonito pra usar. Mas hoje eu decidi colocá-la pra jogo, que fazia um tempo que eu não usava. Combinei ela com essa bolsinha aqui no tom de nude também, bem parecido com o tom da calça. E nos pés tô usando o loaferzinho também, combinando com a bolsa e combinando com a calça. Eu gosto realmente deixando o look brilhar ali mais na blusinha, que é mais chamativa, estampado. Que é uma peça que eu uso pouco, mas eu acho bem bonita. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu volto com outro look. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começamos na quarta-feira por aqui. Trouxe mais um look pra vocês. Nessa semana eu decidi que eu vou tentar usar algumas peças que faz bastante tempo que eu não uso. Não são peças que eu não gosto, que eu não quero no meu armário. Mas são peças que estavam um pouquinho encostadas lá, um pouquinho esquecidinhas. Mas que eu gosto bastante, eu acho elas bem versáteis, bem bonitas. Começando por essa jaqueta aqui. Que é essa jaqueta jeans aqui. Ela é uma modelagem masculina, eu comprei na seção masculina. Então ela não tem nenhum detalhe de bordado, nenhum detalhe de rasgado. Ela inteira lisa, assim, nesse jeans, assim, bem tradicional. Ela também não tem elastano, que eu gosto bastante. Gosto muito desse jeans, assim, bem duro, sabe? Aqueles jeans bem anos 90, eu acho que são os jeans mais bonitos. Combinei ela com essa t-shirt branca, super básica, né? De algodão pra ficar fresquinho. E coloquei essa calça de alfaiataria, que ficou um pouco inusitado, né? Combinar jeans com alfaiataria. Mas eu acho essa combinação muito bacana. Eu ainda não tinha usado calça de alfaiataria com essa jaqueta jeans. E eu acho que ficou bem bacana mesmo. Não coloquei o cinto, né? Essa calça vem com aquele cinto maior. Porque eu achei que ia dar uma pesada. Já que essa jaqueta é bem estruturada. Também tem os botões na parte da frente. Então eu deixei ela sem cinto. E coloquei a barrinha dela dobrada também. Dando aquele ar mais casual. E o tênizinho completando a produção. Linkando aí com a t-shirt, com a jaqueta jeans. Que são peças, assim, bem casuais. Coloquei também a bolsinha branca. Combinando com as duas peças, né? Com a t-shirt e com o tênis. Essa bolsinha é mais estruturada. Ela deixa realmente o look mais arrumadinho. Então se eu tivesse colocado, por exemplo, uma bolsa saco. Ou uma bolsa menos estruturada. Aqui talvez a calça em alfaiataria tá ficando meio solta, assim, no look. Mas como essa bolsa ela é bem estruturada. Tem esses detalhes em dourados. Então ela acaba trazendo essa sofisticação também pro look que a calça de alfaiataria pede. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse look de hoje. Comenta aí o que você achou. Se você gosta aí de misturar calça de alfaiataria com jaqueta jeans. Ou você prefere ir no tradicional blazer. E amanhã eu volto com outro look pra mostrar pra vocês. Chegamos na quinta-feira por aqui. Vou mostrar o look do dia pra vocês. Hoje a quinta-feira vai estar, assim, no máximo 29 graus. Então não vai fazer aquele calorão. Mas também não vai ficar, assim, tão fresquinho pra usar uma terceira peça, por exemplo. E na quinta-feira vocês sabem que é aquele dia, assim, que é bem corrido pra mim. Agora, inclusive, ainda voltaram as férias do balé. Então tem mais essa atividade pra fazer. Levar minha filha no balé. Então pra hoje eu escolhi colocar essa regatinha preta. Vocês viram no último vídeo de comprinhas que eu comprei essa regatinha aqui. Porque eu tava sem blusinha praticamente nenhuma pro verão. Eu tô com aquelas duas regatinhas. Uma salmão e uma verde. E mais aquela blusinha de alcinha nude. O restante das minhas blusinhas são todas com manga. Então elas ficam um pouquinho mais quentes no look. Embora sejam de tecidos naturais. Por isso eu resolvi comprar essa regatinha aqui super básica. Ela não tem nenhuma informação. Só tem os botões aqui na parte da frente. Inclusive, eu acredito que dá até pra usar essa regatinha como se fosse um coletinho, sabe? Aberto, assim. Com alguma outra peça por baixo. Talvez um top cropped. Talvez eu monte um look aí pra vocês mais pra frente. Usando ela como se fosse um coletinho. Então eu coloquei ela por dentro da calça. Tô usando ela com essa pantacur. Que também é outra peça que não sai do meu corpo, né? Tô usando muito nesse verão. Porque é uma peça, assim, bem versátil. Eu, inclusive, gosto muito dessa cor, assim, de verde oliva. Tá super em alta. E eu acho que combina bastante com peças, assim, em tom de beige. Igual essa bolsa aqui que eu coloquei. Eu acho que fica super bacana. Fica como se fosse um tom surton, sabe? As duas peças combinam bastante. Então eu coloquei ela justamente por ela ter essa estrutura de sarja um pouco mais grossa. Pra trazer um pouco de seriedade pra esse look. Já que a regatinha, ela tá super casual, né? Tanto pela modelagem dela ser um pouco mais aberta. Como também pelo tecido ser um tecido, assim, mais molinho. Então eu achei que precisava de uma peça mais estruturada. Por isso eu coloquei a calça e a bolsa também estruturada. E nos pés, pra trazer aquela brincadeira, deixar o look mais interessante. Eu coloquei esse mulo, que também é outra peça que eu comprei recentemente. Pra acrescentar um pouco mais de criatividade nos meus looks. Já que meus acessórios, a maioria, são neutros. Assim, preto, branco, nude. Então eu achei que eu precisava de um sapato, assim, um pouco diferente. Pra dar uma graça pros looks. E eu tô adorando. Como que ele fica bonito nos looks. Como ele traz aquele tchan que faltava pros looks. Então eu até tô pensando em comprar mais sapatos, assim, diferentes. Talvez de cores diferentes. Ou texturas diferentes. Pra trazer um pouco mais de informação pros meus looks. Deixar eles um pouco mais interessantes. E é isso. Esse é o look de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aquele look bem casual. Pra aquele dia, assim, de trabalho bem corrido. E é isso. Eu te espero amanhã no look de sexta-feira. Chegamos na sexta-feira por aqui. Eu vim mostrar meu look pra vocês. Mais um dia de looks do dia. Hoje continua mais ou menos o mesmo clima que fez ontem. Vai fazendo uma máxima aí de 28 graus, 29 graus. Então eu escolhi um look confortável pra essa sexta-feira. Ontem eu usei uma regatinha que eu tinha comprado na Zara. Que eu ainda não tinha usado. Então ela tava encostadinha no meu armário. E eu tinha conversado com vocês na quarta ou na terça-feira. Que eu ia tentar usar algumas peças que faziam tempo que eu não usava. E hoje eu não pensei em nenhuma roupa, assim, que eu não usasse há muito tempo. Mas pensei em um acessório, que é o sapato. Que fazia bastante tempo que eu não usava ele pra trabalhar. E pro look de hoje, então, eu resolvi colocar essa t-shirt aqui preta. Uma t-shirt básica, né? De algodão com decotezinho V. Aqui eu mantive o meu colarzinho. Infelizmente o meu brinco lá, que eu sempre uso, assim, de pedrinhas. Ele caiu a pedrinha. Então eu troquei o brinquinho aqui por outro brinquinho menor. Eu não sou tanto, assim, de acessórios maiores. Gosto muito mais de acessórios mais delicados. Eu acho que combina mais comigo. Coloquei essa Mondins aqui, que é aquela calça que eu tô tentando trocar. Tô tentando comprar outra nessa versão, assim, uma novinha. Porque essa aqui já tá bem usadinha. Mas é aquela minha calça bem básica. Mondins claro, assim, que eu acho que combina sempre com tudo. E nos pés, o sapato que eu escolhi, né? Que fazia bastante tempo que eu não usava, principalmente pra trabalhar. É esse sapato aqui. Esse slim bag, que é aquele sapato bicolor. Que eu acho super chique. Bem elegante. Ele tem um saltinho, assim, bem baixinho. Então é bem tranquilo pra trabalhar com ele. E coloquei a bolsa nude aí, combinando com o sapato. Ficou um look, assim, bem coordenado, né? Tanto com a t-shirt preta, que combina com a biqueira ali do sapato. Como também a bolsa nude, que combina também com o sapato. Então o look ficou assim. Gostei bastante dessa proposta. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E amanhã, no sábado, eu volto com outro look pra mostrar pra vocês. Sabadão por aqui. Eu trouxe mais um look do dia pra mostrar pra vocês. Hoje um sábado de sol. Tá fazendo 30 graus hoje. Então, agora à tarde, a gente vai na casa dos amigos nossos. Pra nossas filhas brincarem, que elas são bem amiguinhas. A gente vai conversar um pouco. Vamos beber uma coisinha também agora à tarde. Então o look que eu escolhi pra hoje é um look, assim, bem casual. Bem descontraído. Coloquei essa regatinha aqui, que já não sai do meu corpo, né? Tô usando ela bastante agora no verão. Ela tem essa tonalidade, assim, de salmão. Fica bem larguinha no corpo. Ela é de viscose, da Rene. Então é uma boa pedida aí pros dias mais quentes. Deixei aqui o colarzinho pra fazer aquele pontinho de luz. E eu coloquei ela por dentro da bermudinha. Tô usando essa aqui em Vichy. Que é uma bermudinha, assim, de linho também, com viscose. Então ela fica bem gostosinha pra usar nos dias mais quentes. Gosto bastante por ela ter essa marcação, assim, na cintura. Ela é uma bermudinha da Zara. Tem aquele modelo, assim, parecido com aquelas calças, né? Que tem o cinto maior. Deixei aqui o cinto pra dar uma acenturada aqui. Deixar o look mais feminino. Coloquei essa bolsinha aqui de lado. Que, na verdade, eu vou deixar mais no carro mesmo. Só pra levar minha carteira, caso precise de alguma coisa. E nos pés eu coloquei uma rasteirinha. Pra ficar um look mais fresquinho também. Essa rasteirinha aqui de brilhos. É uma rasteirinha nude, bem básica. Embora ela tenha brilhos. Ela não tem brilhos, assim, tão coloridos. Então eu considero ela até meio básica. E é isso. Esse é o look de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, no domingo, eu vou voltar com o próximo look. Pra mostrar pra vocês. Até amanhã. Tchau! Domingou por aqui. E eu vim mostrar pra vocês o último dia de looks dessa semana. Agora já tá quase perto do meio-dia. A gente vai sair pra almoçar. E também depois vamos passar no supermercado. Comprar algumas coisas pra casa. Que realmente tá faltando tudo aqui em casa. Não tem nada no armário pra gente comer. Então a gente vai dar uma passadinha no supermercado. Não sei se a gente vai dar uma voltinha no shopping ou não. Mas se a gente for, com certeza, eu vou aproveitar pra passar na Renner. E fazer um vídeo de provador pra vocês. Porque realmente a Renner tá com peças, assim, bem bacanas. Tá usando bastante tecidos de viscose, linho, algodão. Tecidos mais naturais, mais apropriados pro verão. Então eu tô gostando bastante das peças da Renner. E por isso eu voltei aqui com um look totalmente Renner. Tinha usado um look parecido com esse no sábado da semana passada. Mas dessa vez eu coloquei essa regatinha aqui nesse tom de verde. Um verde mais musgo. Ela tem esses coqueirinhos. Que não é uma estampa, assim, tão chamativa. Tão vibrante. Que me prejudica na hora de usar ela. Gosto bastante dessa peça, assim, bem soltinha. É uma regatinha de viscose. Parecida, na verdade, ela é irmãzinha daquela regatinha que eu usei ontem. Com um tom mais salmão. Então eu comprei na Renner também essa peça. E também coloquei esse outro shortinho. Que eu também acabei comprando ele na Renner. Ele é de viscose com linho. Então ele é bem soltinho. Tem um bolsinho aqui. Aqui na cintura ele tem essa cintura com elástico. Então fica mais acinturadinho no look. Gostei bastante desse look aqui, bem fresquinho. Coloquei essa bolsinha nesse tom de neutro, assim, de nude. Pra combinar com os tons mais terrosos desse look. Tô praticamente um abacatinho, né? Toda de verde. Mas gostei dessa composição, assim, do verde mais muso. Com esse verde, assim, um pouquinho mais aberto. Coloquei nos pés essa sapatilha. Na verdade, esse loafer, né? Esse mocacinho aqui dourado. Pra dar um destaque a mais pro look. Não ficar, assim, tão neutro. Tão simples. A proposta de hoje. Fiz um prendidinho aqui no cabelo na parte de trás. Porque tá super quente hoje. É isso. Esse é o look de hoje. Pra ir no supermercado, fazer algumas coisinhas na rua. E eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks dessa semana. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando dos looks da semana. Se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo. E eu volto na semana que vem com o próximo vídeo. Tchau! Tchau!